O apresentador William Bonner, gente, foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A informação foi dada em primeira mão no site Notícias da TV. Coloco na manchete aí pra você, a manchete do site que pertence ao jornalista Daniel Castro, assinada pela redação aí do site Notícias da TV. E já já trago mais detalhes pra você, mas essa é uma apuração que envolve o senador da República, Flávio Bolsonaro. Olha aí, os dois na tela. Mas antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no OK. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando e corta pra mim, porque chegou o momento de falar do Instagram. Arroba jornalista Fernando Borges está aqui na tela pra você. Informação importante, gente. Um dos principais apresentadores da televisão brasileira, William Bonner, e a sua colega de trabalho, a apresentadora Renata Vasconcelos, estão com problemas pra resolver. É o que traz essa reportagem aí, está na tela publicada pelo site Notícias da TV. É o caso, volta aqui pra mim, que envolve o senador da República, filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. A gente lembra que está havendo uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. A situação, aquela situação que envolve o Queiroz, que ficou conhecida como rachadinha. O processo contra o Flávio, ele segue em segredo de justiça. E a Globo e seus apresentadores, é claro, eles foram proibidos de trazerem informações a respeito desse caso, justamente pelo fato de estar em segredo de justiça. Só que aí, há uma acusação contra a emissora, contra o William Bonner e contra a Renata Vasconcelos, deles terem passado informações que não deveriam ter sido ditas, porque estavam justamente nesse sigilo. E aqui, essa reportagem do Saica Notícias da TV, é uma ampla reportagem, tem um trecho aqui, que ela diz, por exemplo, que nessa sexta, o William Bonner e a Renata, eles teriam sido notificados, formalmente, intimados, formalmente, para que compareçam aí nos próximos dias à sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro, para darem depoimento, para ver se houve ou não uma desobediência por parte dos apresentadores, e da Globo a essa ordem judicial. Vamos acompanhar, gente. É isso. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.